Inaugurado há menos de um mês, o primeiro borboletário da cidade de São Paulo é uma boa opção de lazer. No local, há quase 2 mil insetos. O viveiro foi construído numa área de proteção ambiental, a 40 quilômetros do centro, na parte mais ao sul da cidade. Por enquanto, tem 11 espécies diferentes, todas nativas da Mata Atlântica. O visitante pode entrar e percorrer o viveiro, onde estão 1.800 borboletas, cujo tempo de vida varia de uma semana a três meses. Para Felipe, oportunidade de conhecer esse inseto bem de pertinho. Legal, só que está briscando um pouquinho. Em poucos lugares você tem essa oportunidade de estar em contato com a natureza mesmo, ter essa explicação dos biólogos que falam de todos os detalhes. A ideia do borboletário, o primeiro de São Paulo, é desse empresário que começou a tocar o projeto faz cinco anos. A liberação do Ibama permite que a gente vá, pegue 10 casais da natureza de cada espécie e traga aqui para dentro. O primeiro casal que a gente pegou foram das cáligos, o olho de coruja, que é essa azul bonita, ela costuma comer a folha da bananeira. E hoje a gente tem mais de 1.500 dentro do laboratório, em questão de três meses. Então é uma super produção de borboletas. Os ovos recolhidos no viveiro são levados para um laboratório, onde acontecem as fases da metamorfose. Do ovo surge a lagarta, que precisa ser bem alimentada. E depois vira a pupa, de onde nasce a borboleta. Na verdade não é um trabalho, é um prazer fazer isso aqui, para quem gosta, né? São nossas filhas. Na natureza, de cada 100 ovos, só dois viram borboleta. Isso por causa dos predadores. Esse aqui é um alimento muito apreciado por passarinhos, sapos, morcegos. Já num ambiente protegido como este, de cada 100 ovos, 98 conseguem chegar à fase adulta. Quando você explica qual é a relação entre a borboleta bonita que ela viu e aquela lagarta feia que come a planta, realmente a pessoa fica com um entendimento melhor do processo todo, né? E aceita melhor aquele animalzinho na planta. O borboletário águias da serra fica na estrada da Ponte Alta, número 4300, na Zona Sul de São Paulo. Os ingressos custam entre 25 e 38 reais. Outras informações podem ser obtidas no site por boletário águiasdaserra.com.br.